Pararararararararararararararararara DESDO ATAR Salve rapaziada, aqui é a Razuca com o DESJO ATAR E o jogo LEGO Batman 3 Estamos aqui Pra mostrar o último personagem da DLC O Esquadrão No último vídeo a gente viu a Arlequina aí É assim que gira, assim ó Assim, mulher maravilhosa Beleza, aqui é Esquadrão Suicida, não vem não Isso é de outra DLC Vou mostrar o último personagem da DLC Que é a Katana A Katana é essa personagem Que ela já apareceu nos outros Lego Batman, né, você lembra bem E ela tá de volta aqui Eu descobri que ela tem uma espada Que captura A alma das pessoas, ó, por isso que ela deixa Esse rastro quando ela Usa a espada, bem legal, né, meu Achei irado Você vê que é um personagem Feito com carinho Vamos dar um panorama nela aqui, olha que legal a roupa dela O uniforme dela Tá bem bonito E o cabelo em curtinho A outra tinha um cabelo Comprido, né No Lego Batman 2 E eu acho que No Lego Batman 3 Eu preciso Preciso ver de novo Mas E que era a espada Ah, dá pra sumir com a espada e voltar Olha aqui, né, faz isso também Não Sai da frente, hein Eu acho que No próprio Lego Batman 3 Tem uma outra versão da Katana, né Vamos dar uma olhada depois e Confirmar isso aí Então Ela tem essa espada aqui Uma vida dos outros E também ela tem uma peculiaridade aqui, ó Que um brother me Deu a letra aí nos comentários Que se eu atirar nela Ela defende com a espada Vamos ver agora Tá pronta? Vai Ó Que louco Da hora Tá aí o personagem da Katana Vamos esperar pra vê-la no No filme, né Promete ser bem legal Ainda no filme Vão ter alguns personagens Que não aparecem aqui no DLC E Sei lá, né Vamos esperar pra ver o que vai ser esse filme Promete ser muito bom, né A DLC do Lego Batman aí Que já foi na Na bota aí Pra fazer um Esquema aproveitando que ia lançar o filme Se saiu muito bem Eu gostei muito da DLC Os personagens são excelentes Muito bem feitinhos Com bastante cuidado e carinho aí Pelos desenvolvedores Parabéns E O nível Nível extra que vem É muito bacana também Se você quiser comprar aí Tava em dúvida Agora você já sabe O que que vem na DLC Decida-se 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 Se você vai querer Né Adquirir Essa DLC Beleza Essa foi Eu acho que esse é o último vídeo Do Lego Batman Né Talvez tenha um ou outro aí Mas Provavelmente essa é A despedida da série, né Com Esse personagem Já mostrei tudo que tinha Inclusive vários jogos diferentes Né Esse aqui Nem tem todos os personagens No outro que eu completei em 100% Tem todos abertos Mas não tem as DLCs Então Quer dizer Já fiz João Já fiz tudo Então Eu acredito que essa é A despedida da série É Já deve ter começado aí A Ser transmitido no canal Os vídeos da Do Jurassic World Né Já deve estar rolando aí Vai ser a nova série do canal A gente vai fazer o mesmo esquema Do Lego Batman De 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 todos os blocos de ouro, todos os personagens, então vai ter conteúdo à beça, e muito provavelmente vai ter paralelo aí um outro jogo de Lego, talvez Piratas do Caribe, talvez Star Wars, o pessoal pede bastante, e também como vai ter Star Wars nos próximos meses aí, vai estrear, talvez eu comece a fazer as séries do Star Wars, porque são três jogos, né? Vamos ver, vamos ver. Beleza, então rapaziada, muito obrigado, mas é muito legal você entregar uma parada, né? Que você se comprometeu a fazer, deu tanto trabalho fazer essa série, o Days do Atari já está chegando em 1500 vídeos, é um canal de pouco tempo, que eu me orgulho em dizer que se não é o maior canal do mundo de conteúdo de jogo de Lego, com certeza é o maior canal do Brasil com conteúdo de Lego, maior em quantidade de conteúdo, assim, de qualidade, né? Não em visualizações, infelizmente ainda não, mas tá aí, entregue, mais um jogo Lego Batman 3, foi muito bom, foi bom demais, foi delícia, foi sensual, e encerramos aí com o Homem-Morcego. Muito obrigado você inscrito no canal, parceirão, que ficou aí todo esse tempo, vou vazar pra preparar outros vídeos bacanas pra vocês, vocês merecem, vocês são demais, vocês são a razão de eu continuar fazendo vídeo aqui. Sério mesmo, muito obrigado amigos, até a próxima, até mais.